Eu acho que ela, por estar no mercado que ela está, eu acho que sim, ela tem potencial. Divulgou ontem e hoje duas novas aquisições, mudando um pouco o modelo de negócio, comprando uma fintech. Eu acho que a chave do valuation dessas companhias, do valor dessas companhias, é que você pega a visão, somos uma companhia de tecnologia e aí você tem várias avenidas para expandir. E aí fica muito complicado de você avaliar qual preço que ela pode chegar ou qual preço que ela não pode chegar. Nesse caso, eu nunca analisei em termos financeiros a companhia para projetar um futuro, mas se ela seguir nessa toada, pode ser a nova Magazine Luiza? Magazine Luiza é um pouco forte a gente falar, porque você tem que esperar a empresa quase quebrar, quando ela estiver ali quase quebrando, ela começa a inovar do jeito mais certo possível e aí ela sobe que nem um foguete. Então, não vai existir uma outra dessa, mas eu acho que ela pode seguir nessa toada, crescendo bastante sim. Agora, é muito fácil de você jogar o preço lá para cima e aí, enfim, acabar errando, porque tem vários planos, provavelmente alguns desses não vão dar certo, nem tudo dá certo para tudo na bolsa. Então, tem que entender um pouquinho bem o preço que você paga. Eu acho que um exemplo recente que a gente tem foram as ações da Mosaico, o IPO, que dobrou de valor no mesmo dia e a ação, enfim, continuou subindo por alguns dias, agora voltou a cair, parece que deu uma estagnada ali perto dos R$ 28, R$ 30, que também é uma companhia que, no final do dia, é uma empresa de tecnologia que está agora com dinheiro no bolso, que pode ir comprando outras empresas para diversificar, melhorar o modelo de negócio, que também pode subir muito aí na bolsa, como o LocalWeb, como o Méliuz, como, enfim, as companhias de tecnologia como um todo. E você, Marcos Saravalli? Eu acho que, assim, só tem que tomar cuidado um pouco, lembra que eu estava falando das projeções, né? Você projetar IRB e você joga para um valor zero, e você pegar LocalWeb e você joga para um valor dona do mundo, né? Estatossférico, é. Então, essas empresas crescem, crescem muito, mas não vão crescer eternamente, 100% por mês, enfim. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não quer dizer que eu não goste e que eu não veja potencial de valorização, mas em algum momento, em algum momento, eles vão ter uma realização, ou seja, reajustar um pouco esse múltiplo, e vai ser rápido, vai ser natural, né? Eu lembro que, assim, você pegar as empresas americanas, Google, Facebook, qualquer empresa americana, sai uma notícia pequena, ruim, negativa, ele ajusta, ajusta, assim, 15%, 20% muito rapidamente, né? Então, só tem que tomar um pouco cuidado com isso. Mas lembrando que também dos últimos IPOs, que a gente teve nos últimos dois anos, LocalWeb, se não foi o melhor, foi o grande case de sucesso, né? Sem falar de Mosaic, enfim, das últimas que saíram fortes, subindo no mesmo dia. Mas olhar assim, o mais legal do local é a BWiz, é isso, né? Sim, eles fizeram o IPO, pegaram os recursos e estão utilizando para crescimento, para realmente aquisições, expansão, conseguiram também aproveitar muito da pandemia, cresceram muito durante a pandemia. Então, essa leitura aqui, a gente precisa entender. É uma empresa muito boa, vai continuar surpreendendo o mercado, mas também cuidado com um pouco com as avaliações, né? Ou seja, você comprar um papel e realizar 10%, isso é possível num papel como esse, né? Digo, 10% num curto espaço de tempo. Então, mas eu tenho gostado bastante. Eu só vou dar uma cutucada aqui para vocês, em relação, lembrar que tem outras empresas de tecnologia na Bolsa, não é só a Mosaico, não é só a Cash e não é só também a LocalWeb. Cada uma num segmento bastante distinto, né? Parece que é o mesmo segmento, não, completamente diferente. Mas tem outras empresas, né? Então, tem que olhar um pouco para outras empresas até mais conhecidas, enfim, mais maduras, né? Então, o bacana é que daqui a pouco a gente vai ter um setor característico, né? Aqui na Bolsa que realmente estava faltando o setor de tecnologia, né? Isso é muito bom para a gente analisar, comparar, ver os modelos de negócio, isso é a parte boa. Mas o LocalWeb, eu acho que vai continuar entregando, performando bem, tanto a empresa como as ações, mas é uma ação que realmente em algum momento pode ter uma realização, como a gente viu algumas, as ações que fizeram a IPO, que subiu muito forte e depois caiu também muito forte num curto espaço de tempo, né? Só tomar cuidado um pouco com esses exageros aí, tanto na alta como na baixa, né? Bom, para a gente liberar aqui o Vitor Savioli. Vitor, suas considerações finais nesta sexta-feira. Deixa seu recado aqui para o nosso público. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí,